Meu Deus do céu, esse perfume é simplesmente delicioso, é pura sensualidade, é perfume que marca território, chama atenção e as pessoas sempre perguntam que perfume eu estou usando. Então antes de tudo, não esqueça de cravar seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo e lógico que eu vou convidar você a ir fazer parte da família do Instagram. Então eu vou deixar aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Eu espero por vocês lá, tá bom? Gente, não tem como esse perfume não ser perfeito. Olhem as notas desse bonitinho. Na saída ele tem pera, no coração ele tem jasmin e fava tonka. E as notas de fundo? Baunilha, perfeito. Floral, frutal, adocicado, só que esse adocicado traz muita sensualidade para o perfume. Ele é um perfume doce, Thay? É, mas é um doce agradável. É um doce delicioso que puxa para a sensualidade. É um doce que puxa para um perfume assim, gente, com muito poder. Então você aí do outro lado que tiver a oportunidade de chegar numa loja e experimentar, não pensem assim. Dei a primeira borrifada. Ai, muito doce. Não vou conseguir usar. Esperem a evolução desse perfume. Porque ele é simplesmente poderoso, maravilhoso, fixa. E o doçur que você sente no primeiro impacto, ele vai suavizando e vai ficando aquele perfume segundo a pele, que traz sensualidade. Então é uma doçura maravilhosa. E hoje que a gente está na Berlinda é o perfeito, gostoso, maravilhoso, quente e noturno, Jean Paul Gaultier Labelle Le Parfum, que vem nessa embalagem. Esse daqui, gente, eu comprei lá em Portugal. É o de 50 ml e ele vem nessa embalagem que eu acho linda. Mas, gente, eu amo tanto esse perfume, tanto, que acabando de 50 já vou providencial de 100 ml. Perfume marcante, fixa muito bem na pele e é um perfume que rende elogios. Uma delícia esse perfume. Olha que eu pensei que eu não fosse gostar, por causa dessa junção de fava tonka, baunilha. Eu pensei que ele ia ficar muito doce, muito enjoativo, mas o doce dele é só no primeiro impacto. Depois ele suaviza e fica digníssimo na pele. Perfumaço de Jean Paul Gaultier. O tempo dele de fixação ultrapassa 10 horas na minha pele. Perfumaço, perfumaço. E a projeção dele é de mais de 2 horas. Perfume noturno, perfume quente, perfume sensual da casa Jean Paul Gaultier. Labelle Le Parfum. Perfumaço maravilhoso que eu amo. Então é isso, meu povo. Essa foi a minha resenha dessa delícia de Jean Paul Gaultier. Vocês gostaram? Eu espero que sim. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.